E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Lucas capítulo 5, versículo 5 a 8. Era ele que erguia casas onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo. Um templo sem religião. Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. De fato, como podia um operário em construção compreender por que um tijolo valia mais do que um pão? Tijolos ele empilhava, com pá, cimento e esquadria. Quanto ao pão, ele o comia. Mas fosse comer tijolo? E assim o operário ia, com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento. Além, uma igreja. À frente, um quartel e uma prisão. Prisão de que sofreria não fosse, eventualmente, um operário em construção. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa. E a coisa faz o operário. De forma que, certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção. Ao constatar, assombrado, que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem os fazia. Ele, um humilde operário. Um operário em construção. Olhou em torno, gamela, banco, enxerga, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação. Tudo o que existia, era ele quem o fazia. Ele, um humilde operário. Um operário que sabia exercer a profissão. Ah, homens de pensamento, não sabereis o quanto aquele humilde operário soube naquele momento. Naquela casa vazia, que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia, de que sequer suspeitava. O operário, emocionado, olhou sua própria mão, sua rude mão de operário, de operário e construção. E olhando bem para ela, teve um segundo a impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Foi dentro da compreensão desse instante solitário que tal sua construção cresceu, também o operário. Cresceu em alto e profundo, em largo e no coração. E como tudo que cresce, ele não cresceu em vão. Pois além do que sabia exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão. A dimensão da poesia e um fato novo, civil, que a todos admirava. O que o operário dizia, outro operário escutava. E foi assim que o operário do edifício em construção, que sempre dizia sim, começou a dizer não. E aprendeu a notar coisas a que não dava atenção. Notou que sua marmita era o prato do patrão. Que sua cerveja preta era o uísque do patrão. Que seu macacão de zuarde era o terno do patrão. Que o casebre onde morava era a mansão do patrão. Que seus dois pés andarilhos eram as rodas do patrão. Que a dureza do seu dia era a noite do patrão. Que sua imensa fadiga era a amiga do patrão. E o operário disse não. E o operário fez-se forte na sua resolução. Como era de se esperar, as bocas da delação começaram a fazer coisas e a dizer aos ouvidos do patrão. Mas o patrão não queria nenhuma preocupação. Convençam-no do contrário. Disse ele sobre o operário. E ao dizer isso, sorria. Dia seguinte, o operário, ao sair da construção, viu-se súbito cercado dos homens da delação. E sofreu. Por destinado sua primeira agressão. Teve seu rosto cuspido. Teve seu braço quebrado. Mas quando foi perguntado, o operário disse não. Em vão sofreria o operário sua primeira agressão. Muitas outras se seguiram. Muitas outras seguirão. Porém, por imprescindível ao edifício em construção, seu trabalho prosseguia. E todo o seu sofrimento misturava-se ao cimento da construção que crescia. Sentindo que a violência não dobraria o operário, um dia tentou o patrão dobrá-lo de modo vário. De sorte que o foi levando ao alto da construção. E num momento de tempo, mostrou-lhe toda a região. E apontando-a ao operário, fez-lhe esta declaração. Dar-te-ei todo esse poder e a sua satisfação. Porque a mim me foi entregue e dou-o a quem bem quiser. Dou-te tempo de lazer. Dou-te tempo de mulher. Portanto, tudo o que vês, será teu, se me adorares. E ainda mais, se abandonares o que te faz dizer não. Disse e fitou o operário. Que olhava e que refletia. Mas o que via o operário, o patrão nunca veria. O operário via as casas e dentro das estruturas via coisas, objetos, produtos, manufaturas. Viu tudo o que fazia o lucro do seu patrão. E em cada coisa que via, misteriosamente havia a marca de sua mão. E o operário disse não. Loucura, gritou o patrão. Não vês o que te dou eu? Mentira, disse o operário. Não podes dar-me o que é meu. E um grande silêncio fez-se dentro do seu coração. Um silêncio de martírios. Um silêncio de prisão. Um silêncio povoado de pedidos de perdão. Um silêncio apavorado com medo em solidão. Um silêncio de torturas e gritos de maldição. Um silêncio de fraturas a se arrastarem no chão. E o operário ouviu a voz de todos os seus irmãos. Os seus irmãos que morreram por outros que viverão. Uma esperança sincera cresceu no seu coração. E dentro da tarde mansa, agigantou-se a razão de um homem pobre e esquecido. Razão, porém, que fizera em operário construído, o operário em construção. Legenda Adriana Zanotto